Jogos nada a ver? Mas de quem que foi essa ideia? Eu sei que sempre peço pra vocês me mandarem as mensagens no Instagram Mas fiquem de olho também na comunidade do YouTube Esses dias como o vídeo de sexto tomou um tapa na bunda na monetização Eu fiquei amarelado Então eu pedi alguns temas pra vocês aqui na comunidade E o Random Boy Random Boy, o garoto aleatório Pediu pra falar sobre jogos nada a ver Eu acredito que nada a ver seja esquisito Jogo estranho, jogo bizarro, diferente 4K, 1000 graus Então vem comigo conhecer os meus melhores jogos nada a ver Um jogo que eu amo por ser nada a ver é o Katamari da Mate No jogo, o rei de todos os cosmos Esse cara aqui, esse queixo bunda aqui Destruiu todas as estrelas do universo sem querer Porque um dia ele bebeu todas no final de semana Eu acho que eu faria o mesmo Aí então ele manda o seu filho, um dos príncipes Para achar todas elas de volta E como o príncipe faz isso? Recolhendo tudo que vem pela frente Tudo mesmo Você começa a girar nessa bola aí a Katamari Recolhendo pequenos centímetros Depois alguns metros Pessoas, carros, vacas, casa, prédio, cidade, país, continuo O jogo saiu para Playstation 2, celular, Playstation 3 e Xbox 360 Então se você tem um desses consoles Eu sugiro que vá atrás e rola bolsa também O charme dele não é só esse não Junte tudo isso com uma trilha sonora Engrossarosa Então enquanto você tá aí agarrando, rola bolsa E girando e catando tudo que é coisa Uma música de fundo com umas crianças Ficam cantando e... E nada mais sentido Nada a ver Outro jogo que merece a atenção da galera é Katrin Eu já falei dele aqui no canal como sendo um jogo de escolhas difíceis Aqui você joga com o Vincent Um cara lá com seus 30 e poucos anos Que está namorando uma mulher chamada Katrin Com K Só que numa dessas Ele acaba indo para o bar com os amigos dele E conhece sem querer uma Katrin com C Novinha, gatinha Não pode, tá desmonetizado E o que ele faz? Acaba bebendo umas a mais E traindo a Katrin com K Com a Katrin com C E o jogo tem dois momentos Um deles você bebe com os amigos em um bar Faz escolhas entre as Katrins Recebe mensagem de celular Joga fliperama E outro que você dorme e joga um puzzle game Onde você precisa descobrir o melhor jeito de escalar esse... Esse lugar esquisito aí Puxa a caixa, empurra a caixa, sobe na caixa Tudo em um quebra-cabeças gigante E que no final você vai acabar enfrentando algum chefe meio esquisito E você de cuequinha e travesseiro na mão É tipo quando a Katrin com K Fala que quer ter um filho Adivinha o que você vai sonhar? Com um chefe bebê bizarro Tipo esse aqui E claro que teremos outros sonhos e outros chefes E eu não vou falar nada aqui É essa bomba que tá dando coragem Deixa quieto Ah, o Japão, buruza, não é mesmo? Espalhem a palavra do amor e sempre joguem coisas japonesas Porque todos os jogos que você tem aqui são japoneses E tem mais esse aqui Muscle March A marcha dos musculosos Sim, esse jogo é um runner Onde o seu personagem só corre Mas você ao invés de desviar pra esquerda, pra direita Como todos os jogos desse estilo Você apenas aperta os botões na hora certa Para fazer as poses Isso aí, poses É isso aí, minhas poses Afinal, roubaram o seu pote de Whey E você vai ter que ir atrás da proteína, não é mesmo? Seja musculoso Seja malhadão Fitness Não, não, não Pera aí Eu disse pra apertar o botão pra fazer pose? Não, não, não Esse jogo é de Nintendo Wii E se você não sabe O Nintendo Wii tem um controle de movimento E você tem que fazer a pose igual do cara de pé Então imagina você estar jogando esse game Fazendo pose E de repente alguém abre a porta e fica Meio em choque Você está em choque? Meio em choque Eu sei que tem muito mais jogos de ontem desses vieram Por exemplo Be and Toothlete Be and Toothlete Be and Toothlete Não sei falar pra vocês Que é um jogo onde você está em uma praia E joga xadrez com frases existenciais É só isso mesmo Você ouve o som do mar Descansa Senta num banquinho E contempla o universo E se você gosta de F1 Com certeza vai aproveitar esse jogo muito mais do que eu aproveitei na época Além dele também eu lembro que tive uma experiência muito boa com Pro Tales E resolvi jogar esse joguinho maroto que estava pipocando no meu Steam E no jogo você só anda entre estações do ano pra lá e pra cá Contemplando esses gráficos maravilhosos de Minecraft Com uma iluminação diferenciada Uma música estilosa Até que você vê um fenômeno no céu em uma noite estrelada E é só isso Você só contempla o jogo Mas como eu estava em um estado alterado Mental Eu contemplei o jogo até demais E foi tudo maravilhoso Mas não bebam, criança Não bebam E tem muito mais jogos de onde esses vieram Eu sei que vocês querem mais vídeos desses aí Vê, é só pedir aí nos comentários Ou no meu Instagram Ou no meu Twitter E olha que eu espero que esse vídeo não seja desmonetizado Porque eu estou cansado Eu estou cansado já Eu estou ficando pistola Eu não estou ficando nada a ver Eu estou ficando Meu garfo